A se apresentar ao público apostador é Charada Stone, macho tortilho, com 54 quilos, estesilho, na gol de Stone, por Chiles Stone. Ele é de criação do Araceno Jorge, de propriedade de João José Barbosa, representa a Guiratina do Mato Grosso, a Garias é o seu treinador e o Elis Silva é o seu zote. A se apresentar ao público apostador é o seu treinador e o Elis Silva é o seu zote. Vai, senhores, Charada Stone, número 1, o 2 de Gold Splash WA, Gold Splash WA é o número 2 do campo oficial Simacho Castanho, também cobre nos 54 quilos. É um Gold Dash Frizo, na Carisma Bec, de criação do Araceno Fazenda Regina, de propriedade de Paulo Cardinal e Gordo, representa a ponta Correia pela Vista no Mato Grosso do Sul. E o Elis Silva é o seu treinador, o Ailton é o jockey. Tá aí, senhores, Gold Splash WA, Macho Castanho, 54, é um Gold Dash Frizo, de criação do Araceno Fazenda Regina, de propriedade de Paulo Cardinal. Iniciamos a apresentação do 3, Rainha da Fronteira, essa feira é a tortilha com 51 quilos, a filha do Lítico, Lítico e Bão de Deste, na princesa da fronteira. De criação do Araceno Fazenda Tamarindo, de propriedade do Estúdio Pão Futuro, representante de Aral Moreira, NS, Pedro Santos é o seu treinador e Bé Soares será o seu jockey. Atentem, senhores, patrões do campo oficial, Rainha da Fronteira, feira a tortilha com 51 quilos, a filha do Lítico e Bão de Deste, de criação do Aras Fazenda Tamarindo, de propriedade do Estúdio Pão Futuro, representante de Aral Moreira.